Meu nome é Antony Portigliatti, sou o presidente do Conselho de Administração da Florida Christian University, aqui em Orlando, no estado da Flórida, nos Estados Unidos da América. E neste momento eu quero testemunhar de um brilhante estudante que nós tivemos. Fez primeiramente o mestrado, foi um exemplo, ou um pioneiro, no reconhecimento do mestrado no Brasil, e agora, fazendo novamente, terminando o doutorado e fazendo novamente o reconhecimento como doutor, e me refiro a Paulo Amaral, professor, doutor Paulo Amaral, um empreendedor dentro do mercado de educação, um empreendedor profundo no conhecimento, mas profundo na gestão, um potencializador de pessoas. Deixo aqui registrado o meu reconhecimento e a nossa admiração.